Oi gente, eu sou Maria Carvalho, sou pessoa com deficiência visual, sou professora, cantora e atriz e vim gravar esse vídeo pra vocês aqui em casa, para a Live Solidária Vitrine Perfil 2020. Bom, eu vou falar um pouco do projeto Visão Sonora. Ele é um projeto que inicialmente começou com 8 crianças em 2015 e hoje a gente tem um total de 35 crianças da comunidade areal na Aerolândia e a gente trabalha arte com eles, arte musical, teatro, música. Dentro da área musical a gente trabalha muito o canto coral, no qual tem o coral do Nuno Lúcia, o grupo de flauta, o grupo de flauta Visão Sonora e também começamos agora com o teclado para as crianças que estão entrando e as crianças que são atendidas são crianças de 5 adolescentes de 18 anos e a gente procura sempre estar trazendo o melhor para eles dentro do caminho da arte. Aceitamos tudo que as pessoas puderem nos doar. O seu trabalho, a sua divulgação, muitas vezes também com a questão financeira a gente precisa muito do espaço que a gente utiliza para as crianças e alugadas. A gente é localizada aqui na Avenida Raul Barbosa, número 7587 e quem puder, enfim, então tudo o que vocês puderem estar nos ofertando, o seu trabalho, tudo o que foi em prol para as crianças e para a comunidade a gente está aqui pronto para receber de braços abertos. Era uma vez Era uma vez Um dia em que todo dia era bom Delicioso, gostei, o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão Grava pra ser herói No mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche Um manho quente e talvez um arranho Grava pra ver A ingenuidade, a inocência, cantando o tom Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho e um remédio Era beijo e proteção Não voltava a ser novo no outro dia Sem muita preocupação É que a gente quer crescer Enquanto cresce, quer voltar do início Porque o joelho ao lado Dói bem menos que um coração partindo Dá pra viver É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal Perder a magia de acreditar Na felicidade real E acreditar na felicidade real Dói bem menos que um coração partindo Dói bem menos que um coração partindo Era uma vez Era uma vez O que é uma vez A gente quer ter uma vez É uma vez Em uma vez Obrigado.